Olá, sou o professor Jefferson. Quem de nós nunca ouviu uma moda de viola que retratasse a vida no campo? Campo e cidade são espaços geograficamente distintos, que exercem funções bem definidas, mas que se complementam e juntos são responsáveis pela manutenção da economia do nosso país. Além disso, a vida no campo possui características marcantes da nossa cultura. Vamos aprender mais sobre isso?